o pessoal eu tô aqui na minha oficina de confecção dos quadros essa mesa aqui é uma mesa onde eu posso bater prego então eu cerro eu mesmo monto meus quadros estou fazendo a marcação do quadro para que a gente possa vir fazer a tela em cima só que a tela a gente vai fazer com linha isso que eu tô fazendo eu tô medindo um centímetro cada um centímetro eu divido meio centímetro eu venho pregando e batendo os pregos e esse outro ferro que eu tô na mão é é serve como uma uma galga aqui né que na realidade assim eu tenho que eu coloco ele e bato os pregos para que todos os pregos tem que ficar na mesma profundidade na madeira porque não pode ficar um mais alto mais baixo o prego não pode ficar torto prego tem que ficar reto e aí o que acontece quando a gente for fazer a tela que na realidade vai ser a linha neste caso não a gente vai frente está colocando os pregos logo mais à frente vocês vão ver como que vai ser feito a gente vai colocar a linha vai ficar passando a linha nos pregos aí a esse processo é o processo que estamos fazendo a tela desenvolvendo a tela aí a gente vai esse movimento vai vem depois eu faço em diagonal até preencher completamente hora que preencher completamente aí é que eu tava falando eu faço eu escolho um desenho eu quero no caso pode ser um desenho pode ser uma fotografia uma paisagem o a imagem que você quiser quando você terminar e vai fazer esboço fazendo esboço o desenho nas proporções é lógico nas proporções corretas você vem com a pintura eu uso canetinha quando tiver toda a tela aí vai ter alguns furos ainda né mas quando tiver quase sem furo aí a tela já tá boa mas o desenho desenho que você quiser você faz o desenho e faz o esboço do desenho eu costumo fazer usar esboço eu uso lápis lápis de desenho eu não fiz o vídeo montando o quadro porque senão ia ficar muito demorado né então eu já fiz logo o quadro já está terminado eu só tô fazendo a remarcação só como eu tinha falado para vocês eu montei o quadro lá no na minha oficina que eu monta o meu quadro eu mesmo faço quadro de madeira normal agora eu tô aqui no meu ateliê onde eu faço as minhas pinturas então assim eu não mostrei fazendo o quadro de madeira em si além de ser demorado é uma coisa muito simples você serra 4 madeira prega de cada lado e está pronto seu quadro então eu já fiz logo a idéia minha já é logo para a confecção dos pregos na madeira e agora eu tô aqui no ateliê envolvendo a parte da tela a parte da tela é confeccionada por linha de costura de algodão pessoal agora a partir pra frente eu vou acelerar o vídeo porque ele é um processo muito demorado né então pra que vocês fiquem vendo a mesma coisa aquela coisa demorada e vocês avançando o vídeo pra frente eu já vou acelerar o vídeo só para que vocês dêem uma olhada no processo acelerado como que é feito agora essa trama não é não segue uma base certa tem que ser feito do jeitinho que eu tô fazendo não essa essa base é do jeito que você quiser fazer você pode fazer ela para cima para baixo diagonal na horizontal na vertical não tem problema agora é é demorado né então não adianta você fazer passar duas três linhas e já queria fazer um desenho o desenho não vai aparecer o desenho ele só vai aparecer da vida se tiver a trama bastante trama e muito pouco furo aí sim você vai conseguir então vamos lá vou acelerar o vídeo e vem na vula e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E no mercado hoje a gente tem várias e várias marcas, vários modelos, tem marcador de texto também que são muito legais para se fazer desenho. É lógico que é para marcador de texto, mas mesmo assim a gente ainda consegue fazer. Eu consigo desenhar vários desenhos com marcador de texto. Nesse, exatamente, neste quadro eu não usei marcador de texto. Eu usei só canetinha normal. Elas são canetinhas importadas, mas como eu falei, independe de marca. Não tem nenhuma marca patrocinando a gente. É normal. Então assim, você pode ter canetinha que você tiver em casa. As cores também vai depender do seu estilo, do desenho que você vai colorir. Essa tela é uma tela muito complicada para se desenhar. Ela não é como se fosse desenhar no papel ou no tecido. Na realidade, a gente quando começa a desenhar com canetinha, é como se fosse pixelizar a imagem. A gente começa a colocar vários pontinhos. A gente não faz um movimento traçado na tela, porque não dá. Porque a linha, ela se movimenta. Ela não é uma linha, ela não é fixa, não é rígida. Ela se movimenta. Então, não tem como fazer um traçado. O que fazemos, essa técnica que eu desenvolvi, pontilhamento. Eu vou colocando, batendo ponto, que lembra mais ou menos o pixel de uma fotografia digital. Ela é pixelizada. Caso esse desenho, ele não é um vetor. Porque um vetor, você sabe, todo mundo sabe. Quem não sabe, o vetor é uma cor de tinta chapada. Ela fica como se fosse uma tinta chapada. Como se fosse pintar uma parede, por exemplo. Você tem uma tinta, você pega um rolo e passa na tinta. Ela fica uma tinta chapada. Isso é como se fosse uma tinta, um desenho vetorizado. Nesse caso, essa técnica que eu uso, eu não uso. Não tem como fazer ela vetorizada. Chapar a tinta. Eu pixelizo. São pontinhos. São vários pontinhos. É muito demorado essa técnica. Para você desenvolver e tentar fazer, comercializar ela, eu não aconselho. Uma que para você fazer o desenho, é muito demorado. E para você pintar, é mais ainda. Então, esse desenho em média que eu estou fazendo, a ideia desse desenho, pela projeção que eu estou tendo, eu vou levar mais ou menos uns 20 dias para concluir ele. Trabalhando em média de 3 a 4 horas por dia. Então, você vê que não é algo viável para ser vendido. Então, é muito demorado. Isso é para quem é artista mesmo, gosta de desenhar, gosta de fazer coisa diferente, gosta de fazer experiência, experimentar outros materiais. Então, isso para a gente, como artista, é muito gratificante se fazer. Porque você faz, você testa outros materiais, outras formas de desenho. Então, assim, fica a critério da tua imaginação. Mas, se você for fazer, no caso, para ter um comércio, para vender, aí seria legal você fazer num tecido mesmo. Porque aí você tem como fazer ele mais rápido, né? A pintura é rápida. Você pode usar, aí você, no caso, você pode usar outras de tinta, outro tipo de canetinha, outros tipos de materiais. Nesse meu caso, não. Eu só usei canetinha. Que é algo, canetinha, o que eu quis fazer é que eu vou usar uma técnica aprimorada, diferente, difícil. E tem que ter muitos detalhes. Porém, a canetinha é uma coisa muito barata. Então, eu quis incorporar algo que fosse muito barato. Onde todas as crianças têm no seu jogo de escola, tem na sua bolsinha de escola, tudo que você usa. Todas as crianças usam para colorir seus desenhos. Canetinha, eu diria que, um dos materiais escolares hoje, uma das peças mais baratas que tem são as canetinhas. São muito baratas elas. E a ideia foi isso. É usar algo muito barato, porém, teria um valor agregado, né? Tirei um equity, né? Você tem um valor ao quadro. Então, você conseguiria fazer uma obra-prima. Algo que tenha um estilo. Algo, uma obra muito bonita. Tenha um valor. A pessoa olhar, terminada, fala assim, nossa, ficou muito bonita. Foi usada coisas básicas, como linha de costura. Linha de algodão de costura. Praticamente toda casa tem linha de costura, que as crianças rasgam uma calça toda, a mãe sempre vai lá pregar um botão. Essa linha é a linha de costura, né? Não tem diferença de linha. Ah, é uma linha especial. É uma linha que só dá para fazer tinta, quadro e tal. Não. É linha de algodão normal. Toda casa tem, toda mulher conhece. É a coisa básica. E a linha de costura é uma das coisas mais baratas que tem na confecção. É a linha. Então, a linha é muito barata. Canetinha é muito barata. E eu usei um quadro de madeira também. Isso é um quadro muito simples, muito barato. Você pode encontrar em qualquer marcenaria. Tem quatro. Você vai lá, manda fazer um quadro, pega madeira, corta quatro pedaços. Pode fazer ela quadrada, retangular. No caso, eu fiz retangular. Eu acho que o enquadramento do desenho vai ficar melhor. A ideia é isso. É usar materiais bem simples, materiais baratos, que no final a obra de arte tem um valor e ela fica muito bonita e muito desejada. Todos os mundos vão querer. Agora, o final é que não tem como comercializar. Porque se você for comercializar uma obra dessa, não tem como você fazer um pedido. A pessoa pede para você, ah, eu quero um quadro meu. Aí você vai levar 20 dias para fazer um quadro. A pessoa vai desistir. E sem falar que você vai trabalhar quatro horas por dia para fazer um quadro. É esse que eu fiz. Agora, você pode desenvolver um outro desenho. É como esse desenho é uma fotografia de um artista. Então, ele teve um requim, teve um trabalho todo minucioso. Agora, se você for fazer um desenho mais simples, um cachorrinho, uma borboleta, uma coisa mais simples, tudo bem. De repente, você consegue fazer até em um dia. Mas, nesse caso que eu fiz, é um rosto de uma artista. Então, teve muitos detalhes. Então, não é assim simples. Você faz o risco e já faz a coloração. Colore com a tinta e com a canetinha e está pronto. Não, tem toda uma técnica de profundidade. Você tem que saber perspectiva. Você tem que fazer o desenho em 3D. Ele tem que ter volume. Então, assim, são várias técnicas que foram usadas. Que eu já uso na tinta óleo. Então, eu já... Mas, só que na tinta óleo é mais rápido. Nesse caso, é muito demorado porque é pixelizado. Praticamente, é ponto a ponto. Praticamente, é ponto a ponto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto